Eita, o dilúvio vai começar a cair na estante Ó pra isso Fechou tudo O dia virou noite Ó os ventos, ó Barril Bem, adeus, obrigado senhor Isso, muita água Água Manda senhor pra lavar o coronavírus Eita, ué Menino Menino É Coisa boa Vem água Chuva forte no tanquinho, viu Daqui a pouco vai tá tudo alagado aí, ó Pode enviar aí já pra Jai aí O nosso repórter aí Que divulga tudo nas redes sociais aí Passa pra ele aí Aqui quem tá falando aqui é Thiago É o ajudante dele de reportagem Pode passar pra ele aí Que o negócio começou a cair aqui agora, viu Como você pode ver no primeiro vídeo que eu passei Um monte dava pra ver Mas cadê o monte agora? Será que tá caindo água? Senhor Jesus Que o seu pós se abençoar e proteger cada um de nós A situação de nossa tanquinho Tanquinho, a cidade do coração da gente Bora pra frente Pronto Tá me ficando melhor pra você Aí Você pede, a gente manda A situação da cidade Não posso ir pro outro lado lá Porque o outro lado tá alagado Não tem como passar Mas você dá pra ver a situação Como é que tá As ruas tudo se alagando já, ó Isso é a situação de tanquinho hoje E aí Se a gente manda